Jogadores que estão livres no mercado e podem chegar de graça no seu time. As transferências sempre ficam a todo vapor antes da temporada começar de verdade. E tem muito jogador que já apareceu para o futebol brasileiro e está sem clube. E tem clube que está precisando dar aquela reforçada. Por isso, no vídeo de hoje, trouxemos nomes que estão livres no mercado e podem chegar de graça ao seu time. Meu nome é Alves, seja bem-vindo ao Camisa 10, já senta o dedão no like e bora comigo para mais um vídeo. Abrindo a nossa lista, temos Marloni. Revelado pelo Vasco da Gama, o clube onde o jogador mais vestiu a camisa na vida foi do esporte, onde fez mais de 80 jogos. Marloni estava no Brusque, onde fez apenas 6 partidas e hoje está livre no mercado. Em sua carreira, ele tem 7 títulos, incluindo o Campeonato Brasileiro em 2014, vestindo a camisa do Cruzeiro. Ele tem 29 anos e seu passe está avaliado em 350 mil euros. Seguindo com a nossa lista, temos Rômulo. Mais um em nossa lista, revelado pelo Vasco da Gama, foi no Cruz Maltino, onde Rômulo mais jogou na carreira. Por lá, ele fez 120 jogos. O jogador estava exatamente no Vasco e nessa última passagem, fez 21 partidas na tentativa de ajudar o clube a voltar à elite do futebol. Em sua carreira, ele tem 4 títulos, sendo uma Copa do Brasil em 2011 com a camisa do Vasco. Ele está com 31 anos e seu passe vale 360 mil euros. Próximo em nossa lista é William Barbell. Revelado pelo Nova Iguaçu, o jogador era uma grande promessa em 2011, ano em que apareceu com o Nova Iguaçu no Carioca e chamou a atenção de vários clubes pelo Brasil. Mas acabou indo mesmo para o Vasco da Gama. Mas o clube que ele mais vezes representou na carreira foi o Bahia. Ele estava na Coreia vestindo a camisa do Seul e Land, onde fez 16 jogos e o marcou 1 gol na última temporada. O atacante tem 3 títulos em sua carreira, sendo todos os campeonatos estaduais. Barbell tem 29 anos e o valor de seu passe é de 375 mil euros. Mais um na nossa lista de hoje é Elias. Revelado pelo Náutico, Elias brilhou no Corinthians, clube que mais representou em campo. Foram 240 jogos e 39 gols. Elias estava no Bahia, onde fez 16 partidas. Em sua carreira foram 7 canecos levantados, sendo um brasileiro e duas Copas do Brasil. Uma com o Corinthians e outra com o Flamengo. Elias tem 36 anos e seu passe está avaliado em 400 mil euros. Seguindo com a nossa lista, temos Zeca. Revelado pelo Santos, foi na Vila Belmiro que o jogador apareceu para o Brasil e onde mais jogou na carreira. Foram 137 jogos. Zeca estava no Vasco da Gama, onde fez 46 jogos e marcou 1 gol. Em sua carreira são 5 títulos, sendo o mais importante a medalha olímpica de ouro em 2016. Ele está com 27 anos e seu passe é avaliado em 650 mil euros. Outra em nossa lista é o Wellington Nen. Revelado pelo Fluminense, o jogador logo no início da carreira não foi aproveitado pelo clube e logo foi emprestado para o Figueirense. Por lá ele se destacou e foi grande revelação daquele ano no futebol. Destaque esse que fez ele voltar ao Fluminense logo na temporada seguinte. Fluminense inclusive que foi o time onde jogador mais atuou na carreira. Vistiu a camisa do tricolor carioca por 87 jogos. O jogador estava no Cruzeiro, o clube onde fez 23 partidas e não fez gol. Quando o assunto é títulos, ele tem 11 em sua carreira. Entre eles, o Brasileirão de 2012 com a camisa do Fluminense. O Wellington Nen tem 29 anos e o passe dele está avaliado em 650 mil euros. Seguindo temos Ramírez. Revelado pelo Joinville, muito rápido ele foi negociado com o Cruzeiro, onde se destacou. Mas a camisa que ele mais vestiu na carreira foi a do Chelsea, onde jogou 251 partidas. A última aparição dele foi no Palmeiras, onde ele fez 43 jogos. Em títulos, Ramírez tem 13. Entre eles, uma Copa das Confederações e uma UEFA Champions League com a camisa do Chelsea. Ramírez está com 34 anos e o valor de mercado é 800 mil euros. Em terceiro colocado no nosso vídeo de hoje, temos Bressan. Revelado pelo Juventude, o zagueiro chegou ao Grêmio em 2013, onde teve uma boa temporada e se destacou. Ele ainda vestiu a camisa do Flamengo, teve rápida passagem pelo Penharol e ainda voltou para o Grêmio. Clube que mais atuou na carreira. Foram 158 jogos e 6 gols. Ele estava no Dallas FC da MLS, Campeonato dos Estados Unidos. Sobre o título, o jogador tem 5 e o mais importante talvez seja o título da Copa Libertadores em 2017. Bressan está com 29 anos e seu passe vale 1 milhão de euros. Em segundo temos Geovânio. Revelado pelo Santos, foi por lá mesmo onde ele mais fez jogos em sua carreira. Foram 114 jogos com a camisa do clube da Vila Belmiro e 24 gols. Quando o assunto é título, o Geovânio levantou uma vez um caneco na sua carreira. Em 2015, quando ganhou o Campeonato Paulista com a camisa do Santos. Ele estava na Chapecoense, mas agora está sem clube. O jogador tem 29 anos e seu passe é avaliado em 1 milhão de euros. Fechando a nossa lista do vídeo de hoje, temos Vitor Bueno. Revelado pelo Botafogo de Ribeirão Preto, o jogador jogou algumas temporadas no Santos antes de chegar ao São Paulo em 2019. É no clube do Morumbi que ele mais fez partidas em sua carreira. Foram 120 em que ele entrou em campo e marcou 16 gols. Sobre títulos, são 3 na carreira, sendo 2 paulistões. Um com a camisa do Santos, outro com a camisa do São Paulo. O jogador estava no São Paulo, mas agora está sem clube. Vitor Bueno tem 27 anos e vale 1 milhão e 300 mil euros. Eu vi aqui que boa parte do nosso público ainda não é inscrito. Então se inscreve aí e ativa o sininho para ficar ligado em todas as novidades do nosso canal. Nós ainda vamos deixar para vocês aqui duas dicas de vídeo para você poder continuar maratonando o conteúdo do Camisa 10. Meu nome é Alvin, já que você assistiu até aqui, deixe o seu like e até a próxima. E até a próxima.